Meu nome é Pedro, eu sou aluno de ciência da computação, estudo na Universidade Federal de Minas Gerais e eu já vim há um tempo estudando geometria tropical com o professor Israel. E a gente vem estudando algumas, como se diz, tentando provar fatos clássicos na geometria tropical. E o que eu vou mostrar aqui hoje é o cálculo de Schubert, versão tropical dele. Mas para começar, o que é o cálculo de Schubert clássico? O cálculo de Schubert é bastante difundido por esse problema das quatro retas. Qual que é o problema? Bom, pega quatro retas no espaço objetivo de dimensão 13 em posição geral. Ou seja, nenhuma incide, elas são, como se diz, nenhuma incide sobre nenhuma outra. Certo? Não tem nenhum ponto em comum. E eu quero saber o número de retas que incide sobre essas quatro simultaneamente. Tá certo? Bom, eu não vou mostrar aqui agora, vou ver se é lá na frente, mas só a solução é, pode ser uma reta, duas ou infinitas. Bom, e agora eu quero resolver isso de forma tropical. Mas o que é geometria tropical? Vamos para uma rápida definição. A geometria tropical estuda o semianal e depotente, que é esse daqui. E, basicamente, é olhar para esse conjunto dos reais, aumentado por esse elemento mais infinito. E ela trabalha com essas duas operações aritméticas, que é a soma tropical e a multiplicação tropical. A definição delas é o seguinte, a soma tropical é a operação de mínimo. E a multiplicação tropical é a soma clássica que a gente conhece. Então, por exemplo, 2 mais 3 é 2, e 2 vezes 3 é 5, tropicalmente. Não leva um tempo para se acostumar com isso, mas... Tranquilo. O semianal e depotente, por quê? Se eu pegar x mais x mais x mais x, ou seja, eu vou pegar essa operação de mínimo, encher ela de x aqui, é o próprio x. Essa é a característica de endepotência desse anel. Bom, vocês podem estar perguntando, né? O que esse cara de computação ia se interessar por isso? Uma das motivações foi quando eu li para esse problema aqui, que é, você tem um grafo, tá certo? Um grafo ponderado, então você tem um peso aqui, uma distância entre esses vértices. E a pergunta é, dado os dois vértices quaisquer, eu quero saber a distância mínima entre eles. Tá certo? Então, aqui a gente tem a matriz adjacência, como a gente viu a explicação do professor Carlos. Só que a diferença é, na matriz adjacência, por exemplo, que nem de A para F, eu não tenho nenhuma aresta. Então, eu coloco o valor de infinito para ela. Olha que diferença. Bom, se a gente for olhar nos livros de programação normal, a gente se depara com esse algoritmo todo feioso. O que é que é o algoritmo de Dijkstra? O que ele faz? Ele vai pegar aquele grafo e vai eliminar arestas que não contribuem para as distâncias mínimas. Então, você tem um grafo só com arestas que você pode caminhar e ter certeza que o caminho que você fizer, você consegue a distância mínima. A gente leva um tempo para aprender isso, e quando a gente vai olhar tropicalmente, é simples, é multiplicação de matriz. Mas, a multiplicação de matriz que todo mundo conhece, é só trocar de novo. operação de vezes por mínimo, não, desculpa, operação de mais por mínimo e de vezes por mais. A gente consegue a mesma solução. Eu não vou demonstrar aqui, se alguém se interessar, depois só me procurar, a palavra é bem tranquila. Mas vamos voltar, então, ao nosso problema. A gente já sabe, então, a ideia, a definição de geometria tropical. Aqueles lágios que eu mostrei, é suficiente para a gente fazer construções mais ricas. Então, vamos tentar reescrever esse problema. Não é clássico mais, agora é tropical. Vamos olhar para retas tropicais. E agora, o nosso espaço projetivo vai mudar, porque nós agora mudamos o nosso anel, agora aqueles reais têm um elemento aumentado, as operações aritméticas mudaram. Então, a gente tem que redefinir. O que é esse espaço projetivo tropical? Então, vamos começar por ele. Para a gente entender o espaço projetivo tropical, a gente tem que entender essa coisinha aqui, nada convidativa, que é o corpo da série de Poizé. Que é basicamente uma série de potências, num dado T, está certo? Há coeficientes nos números complexos. E os expoentes em T, eles compartilham o mesmo denominador. As séries até que são agradáveis, no caso. Só a definição que é meio feia. Mas, então, por exemplo, aqui eles compartilham o denominador 1, está certo? E definimos para isso um mapa de ordem. Que é basicamente pegar o menor expoente da série. Então, a ordem dessa série aqui é 3. Simples. Então, precisamos disso e dessa ordem. A partir disso, a gente consegue fazer umas definições mais interessantes. Mas, para que isso? Por exemplo, se eu pegar essas duas séries aqui, certo? Essa é P e essa é Q. Elas têm as respectivas ordens, que é a 3, que é menor da P, e a 2, que é menor da Q. Se eu somar elas e tomar ordem, então, a soma é somar os coeficientes de termos com o mesmo expoente, aquela mesma história, a ordem dela dá 2. Lembra que a soma tropical de 3 e 2, que é o mínimo, dá 2? Funciona. A multiplicação, a mesma história. Se eu pegar e multiplicar termo a termo, a ordem dessa multiplicação dá 5, que é o relativo tropical. Se eu pegar 3 vezes 2 tropicalmente, que é a soma, dá 5. Então, uma vez que a gente utiliza a série de Puzé e a ordem, a gente consegue fazer essa ponte entre o mundo clássico para o mundo tropical. Certo? Bom, e esse espaço projetivo, esse TP3? Bom, vamos tropicalizar, então, o espaço projetivo clássico que a gente conhece. Então, a gente tem aqui a definição do espaço projetivo para um dado corpo K, nesse caso aqui vai ser de Puzé. No mundo clássico, dois vetores X e Y, eles são equivalentes se eles diferirem por um multiplicador escalar que tem qualquer. Bom, tropicalmente, vezes, vira mais. Então, tropicalmente, fica isso daqui. A gente tem um vetor X, um vetor Y. Se a gente somar eles, se a gente somar cada coordenada do vetor para o mesmo valor, a gente chega num vetor equivalente tropicalmente. Então, a definição é essa. espaço projetivo tropical em dimensão n-1 vai ser os reais a menos dessa soma por coordenadas de mesmo valor. Certo? Bom, definimos o espaço, então, como é que vão ficar as variedades projetivas? Então, vamos pegar um ideal no anel de polinômio de Lohan aqui, sendo K aquele Puzé que a gente definiu anteriormente. Esse ideal, a gente definiu a variedade com ele. E, bom, a gente usou Puzé. Vamos usar a ordem, então, que a gente definiu, que a gente viu que faz essa transição muito bem. Então, a gente define a variedade tropical. A gente pega aquela variedade, aplica o mapa de ordem, tira esse feixe topológico aqui e a menos daquela relação de equivalência do espaço projetivo. Bom, definimos o espaço tropical, vamos definir as retas, então, como que elas são tropicalmente. Bom, para definir reta, reta é originária da interseção de dois planos, não paralelos, certo? Mas, para definir um plano, a gente precisa definir um espaço linear tropical. Que, basicamente, é isso. São gerados por polinômios de termos lineares, onde cada P.I. aqui, é uma série tipo Z, pertencente ao corpo da série tipo Z. Bom, então, o plano, o TB3, tem essa carinha aqui. Certo? Para esse plano, a gente pode aplicar a operação de ordem que a gente viu anteriormente. Então, fica basicamente isso. Convencionando aqui a tropicalização de um P.I., um A.I., está certo? Então, mais vira mínimo e vezes vira mais. Se você desenhar, plotar isso aqui no espaço, você vai ver a figura de um plano tropical. Então, para reta, a gente pega um plano, dois planos. Uma reta é isso, simples. Mas, a gente não pode aplicar a ordem aqui diretamente, porque a gente não tem todas as formas lineares que esse ideal aqui consegue virar para a gente. Então, a gente precisa tirar todas as formas lineares resultantes desse ideal aqui. Como a gente faz isso? A gente pega a matriz dos coeficientes, está certo? E a gente vai multiplicar a esquerda dessa matriz a inversa de cada bloco dois por dois. Então, a gente pega todos os blocos dois por dois possíveis e multiplica por os blocos resultantes aqui dentro. A gente chega nas quatro formas lineares distintas. então, aquele ideal de trás é representado por essas quatro formas aqui. Sendo que esse P e J aqui é uma coordenada de plug. O que isso quer dizer? Que esse P, um, dois, de T aqui é o determinante da matriz constituída pelas colunas um e dois. Está certo? Bom, a gente tem, então, de forma explícita todas as formas lineares e agora a gente pode aplicar a ordem. Então, temos isso. Então, mesma história. mais vira mínimo vezes vira mais. Está certo? Então, isso aqui é a nossa reta tropical. Então, vamos pegar um exemplo. Temos esse exemplo aqui. Então, aquela mesma história. Matriz dos coeficientes tira todas as formas lineares, tropicaliza um a um, você chega nisso. Então, a interseção de cada uma dessas linhas aqui no espaço é a nossa reta. Basicamente, é uma coisa não muito bonita. Essa aqui é uma figura em 3D. Deixa eu mostrar ela aqui. Então, ela é uma coisa mais ou menos assim, está vendo? Então, isso é uma reta tropical. Se a gente for olhar algumas características dela, bom, ela é constituída por um raio finito, é limitada por um ponto A e um ponto B, e tem uma característica importante. Olha só no ponto A e no B também. Se você somar a direção desses raios aqui, dá zero. ou seja, tem essa condição chamada, pelo menos nos papers, que é zero tension condition. Você sempre somar isso aqui, você tem que dar zero. Essas direções são rígidas, então eu não posso rotacionar a reta, ela é rígida. Dados os dois pontos, eu defino uma única reta tropical, que nem no mundo clássico. Bom, para satisfazer essa condição da soma ser zero, eu não tenho essa configuração. Eu tenho uma combinatória aí que, na verdade, eu posso ter três tipos de combinatórios distintos. Então, na verdade, a reta tropical não é só aquela primeira figura que vocês viram. Tem outras três. Então, de novo, essa aqui é chamada tipo combinatório 1, essa é a do tipo combinatório 2, também clarinho, e essa é do tipo 3. Certo? Mas todas são retas tropicais e atendem esses requisitos. Bom, tudo bem? Então, agora, acho que nosso problema já está melhor definido, a gente já viu o que é uma reta tropical, a gente já viu o que é um espaço projetivo tropical, a dimensão 3. Vamos ao problema de resolução. Bom, como é que a gente resolve classicamente? Se a gente olhar para aquelas figuras, aquelas retas, a gente for tentar montar um sistema, fica bastante complexo. Então, qual foi a nossa ideia? Bom, vamos tentar resolver clássico do jeito que a gente sabe e tropicalizando os passos. Vamos ver se funciona. Classicamente, só lembrando como é que a gente faz para resolver isso daqui. A gente pega três retas qualquer, quase que é. Vamos pegar essas três aqui sem perda de generalidade. Com essas três retas, a gente calcula uma quádrica, certo? Então, beleza, a gente pegou três das retas, calculamos uma quádrica, agora a gente olha para a quarta. se a quarta reta estiver na quádrica, bom, então, temos infinitas retas soluções da própria quádrica. Se não tiver, a interseção da quarta reta com a quádrica vai dar um ou dois pontos. Isso aqui dá uma equação de segundo grau. Daí, tem essa ideia. E para cada ponto a gente faz o seguinte, pelo menos, algoritmicamente fica fácil. Você tem um ponto e você tem duas retas quaisquer, você tem somente uma reta que é incidente às outras duas e o mesmo ponto. Então, a gente pode aplicar isso e calcular as retas soluções. Depois, mais para frente vai ter esse detalhado. Bom, será que o tropical funciona? Então, vamos lá. A priori, a gente precisa definir isso aqui, a gente está no mundo tropical, agora a gente tem que voltar para o clássico. Que ideia é essa? Resolver do jeito que a gente sabe clássico e lá no fim tropicalizar. Mas primeiro, a gente tem que voltar do mundo tropical para o clássico. Como é que a gente faz? Bom, dado esses dois pontos aqui, por exemplo, você define uma reta por dois pontos. Como é que isso volta para ser tropical? A gente define essa destropicalização, tem essa definição grandona aqui, mas basicamente é isso aqui, olha. Eu tenho esse ponto e eu quero gerar, então, para cada coordenada, uma série de pus Z, tal que quando aplicar a minha ordem, eu volto no ponto. Simples. Então, para esse caso aqui, a ordem dessa série é 1, que é o menor expoente, dessa para 2 e dessa para 13, que corresponde ao meu ponto aqui. E já começam os problemas computacionais que, bom, a expansão dela é infinita, então a gente tem que começar a pensar em ordens de onde parar. Aí já começam os problemas para a resolução. Então, vamos lá. Vamos calcular a quádrica. Como é que a gente calcular a quádrica classicamente? A gente vai pegar uma matriz, ela vai ser uma matriz de 10 por 10, certo? Primeira linha da matriz é essa daqui, certo? São os constituintes do espaço de dimensão 3. Então, a gente vai pegar 9 pontos, 3 de cada reta dessas aqui que a gente escolheu, certo? E cada ponto, você vai colocar ele numa linha dessa matriz. Só que, para essa linha, ela vai corresponder a substituição desse ponto lá na coluna da primeira linha desse caso. Então, por exemplo, esse ponto aqui, a linha correspondente dele vai ser aplicar x2 aqui, certo? x vezes y e sucessivamente. Você vai ter essa matriz de 10 por 10, se o determinante dela você tem a equação da quádrica. Ok, temos a quádrica, agora aquela história, você pega a quarta reta e vê como que ela se comporta em relação à quádrica. Vamos olhar, então, para a interseção dela. Então, a gente pega dois pontos dessa reta T4, T4 é tropical, então, destropicaliza eles, tem esses dois pontos destropicalizados, e agora a gente realiza a operação de interseção. como esses pesos aqui são clássicos, bom, é clássico, então vamos pegar, temos dois pontos, a gente faz uma equação paramétrica da reta, um W, e substitui, fazendo a interseção. Em quê? Bom, isso já era aquela equação de segundo grau, em W, e basta resolver, mas basta, porque agora a vida não é tão mais simples assim, se você lembrar lá da resolução de equação de segundo grau, raio de delta era simples, mas agora é raio de delta de uma série, delta é uma série, e dividido por 2A, 2A agora também é uma série. Então, você tem que usar questões de aproximação binomial, truncamento, dar, implementar isso não é tão simples assim, mas, dá para fazer, e, como performance está bacana. Bom, beleza, então, o que a gente já tem? Já tem as três retas, viemos com a quarta, calculamos os dois pontos de interseção, e agora entra aquela história, eu tenho um ponto, pego duas retas quaisquer, e calculo a reta de solução. Como é que isso ocorre? Bom, tem duas retas e um ponto, para uma reta e um ponto eu tenho um plano, para outra reta e o mesmo ponto eu tenho outro plano. Se eu fizer a interseção desses dois planos, eu tenho a minha reta e a solução. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, a gente pega duas daquelas retas quaisquer, esse ponto, e calcula esses planos. Aqui está de forma algorítmica, mas eu acho que o que importa mesmo é só essa ideia. Bom, aí a pergunta é, será que funcionou? Vamos olhar. Agora que está bagunçado, mas funciona exatamente. Está bem clarinho, quem quiser ver depois, é só me pedir. A gente tem aqui as retas soluções S1 e S2, que estão aqui, e aqui retas 1, 2, 3 e 4. Esse exemplo foi gerado um pouco aleatoriamente, quando eu estava lá em cima. E dá para ver com bastante clareza. Bastante clareza não, aqui está bem pequeno, mas a reta vermelha, ela corta azul, corta verde, corta a roxa e esse azul clarinho. E essa reta meio cinza também corta as quatro. Bom, fica bem difícil, mas é bastante coisa, bastante perninha para todo lado. Mas de fato funciona. Então, essa abordagem de pegar o mundo tropical, voltar para o clássico e tropicalizando passo a passo, tem vários problemas que persistem e isso é de fato bastante interessante. Bom, tudo o que eu mostrei aqui foi implementado no Singular. Aquela história não está de casa assim, no meu caso é Singular, não mesmo. Esses desenhos que vocês viram foram um programa em Chimigno Plot. Se alguém quiser baixar esses dois programas são open source, se alguém quiser os scripts para rodar em casa, ver isso com mais clareza, só mandar um e-mail e me pedir. E agora, os rumos do trabalho, é bom, isso já é página virada. Tem um fato clássico que foi aprovado tropicalmente que é a questão das 27 retas. Clássico, se você tem 27 retas no caso geral, dentro de uma cúbica. E tropical também isso foi aprovado. E é o que a gente está estudando para mostrar. Bom, é isso. Algumas referências, se alguém quiser um contato. Obrigado.